Vem pro baile da Mendoeira, aperta da braba, fica fumadona Que o DJ Vavá que te leva pra tretar e tu pela dona entra na piroca Vem pro baile da Mendoeira, te leva pra tretar e te deixa torta Vai sendo na piroca, não importa toda chota Vai sendo na piroca, não importa toda chota Uma timidade de bota de pato, apoia o radinho que corme teu cozinho Uma timidade de bota de pato, apoia o radinho que corme teu cozinho Tropa da Mendoeira, pega a bota e te deixa forte, deixa forte Vai sendo na pistola, rebola no revólver Vai sendo na pistola, rebola no revólver Vem pro baile da Mendoeira, tá na panta da Glac Fale da Mendoeira, que te deixa forte Fala pra mim, veja que a menina do corre Vem pro baile da Mendoeira, usa gozando no revólver Vem pro baile da Mendoeira, tá na panta da Glac Vem pro baile da Mendoeira, que te deixa forte Fala pra mim, veja que a menina do corre Vem pro baile da Mendoeira, usa gozando no revólver Vem pro baile da Mendoeira Baile da Mendoeira Baile da Mendoeira Baile da Mendoeira Vem pro baile da Mendoeira Aperta da braba, fica fumadona Que o DJ Vavá que te leva pra tretar E tu pela dona entra na piroca Os amigos afirmam que tu porra Te leva pra tretar e te deixa torta Vai ser nó na piroca, não importa toda a chota Vai ser nó na piroca, não importa toda a chota O atividade de gata de quatro Apoio radinho que corme em teu cozinho O atividade de gata de quatro Apoio radinho que corme em teu cozinho Baile da Mendoeira Pega a bola do ponto, que deixa forte Vai ser nó na piroca, rebola no revólver Vai ser nó na piroca, rebola no revólver Baile da Mendoeira Pega a bomba, tá da glácio Baile de uma pesquera que te deixa forte Fala pra Justin Mancasa Que te deixa forte Fala pra Justin Mancasa Vez que a mena do corre E eu já me exisa causando FALIDAMENTO ERA FALIDAMENTO ERA FALIDAMENTO ERA FALIDAMENTO ERA